Oi, Aldi, muito bons áudios aí, viu? Muito claro. E pra quem tem olhos pra ver mesmo, quem chegou a esse ponto de perceber isso aí, isso aí vai encaixar com a vivência de cada um que está dentro desse processo aí, nesse avanço aí. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pra mim é importante a nível de pesquisa. Quando você teve essa experiência que você relatou no áudio, quais que estavam sendo assim as circunstâncias do seu momento? Você estava tranquila, de boa, ou estava vivendo algum conflito muito forte e aí a coisa veio? Foi num momento de desespero, foi naquele auge que a gente estava passando assim, sentindo fundo de poço mesmo e observando a observação passiva não reativa em cima disto e a gente observando e descobrindo aí e percebendo o falso em tudo. Então foi quando a gente começou a perceber o falso em tudo, todo o sistema do imaginal, dos pensamentos, dos condicionamentos e a gente sentindo aí que já não, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, num momento de muita solidão. Então foi nesse momento que eu senti isso aí, eu estava deitada, olhando pro teto, perguntando, né, o que fazer, como que é isso, né, como que é viver assim. E depois de umas horas aconteceu isso aí. O que a gente tem visto nas pesquisas aí, de vários casos de homens e mulheres que tiveram acesso a esse estado de ser incondicionado, que cada cultura dá um nome, o que a gente identificou como uma característica marcante é o estado, o pregresso da experiência, o estado emocional que o indivíduo se encontrava. A maioria desses indivíduos, faz parte da minha experiência também, da experiência da DECA também, a maioria desses indivíduos estavam atravessando um período de profundo conflito existencial. raros casos a coisa aconteceu do nada. Ela veio naquilo que a gente vem falando, desse estrangulamento da estrutura, né. Nesse estrangulamento, o indivíduo teve essa experiência. Você pode pegar aí, tem um filme do Bill W., fundador do AA, você vê a experiência dele no mais profundo da crise do alcoolismo. Você pegar a experiência de Francisco de Assis, uma profunda depressão, as duas, né, as duas experiências dele, a iniciática e a segunda, né. Ambas ele vivendo um profundo conflito existencial. E são vários os casos que a gente pode pegar aí. Tem vários livros que mostram bem isso daí. Antologia do êxtase, misticismo, consciência cósmica, as variedades das experiências religiosas de William James, todos eles, quem quiser pesquisar vai perceber que esse é uma característica marcante, dominante. Raros são os casos em que o indivíduo estava vivenciando um estado de tranquilidade. Não, era sempre precedido por um estado de profundo conflito, de caos do movimento da mente e das emoções. Tenho dito aí sempre que pra mim o cristianismo, lá nos seus primórdios, os primeiros caras que viram a coisa, eles tentaram codificar, tiveram que tentar codificar, metaforizar por causa que naquela época os caras matavam quem apresentasse alguma coisa que pudesse botar em risco aí o sistema, certo? Então eles tentaram colocar aí os homens sem entendimento, que vieram depois, foram pegando a coisa e não entenderam a metáfora da coisa, o que apontava aquilo. Mas se você pegar lá no cristianismo, você vê que eles têm lá uma oração, acho que é o creio em Deus Padre, ele fala assim, creio no Espírito Santo, pegue a palavra santo e tire o pé, pegue a palavra santidade e tire o pé. Então creio no Espírito Sano, creio no Espírito da sanidade, creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados. O que seria essa remissão dos pecados, se não os próprios condicionamentos, as próprias manias, as próprias tendências, os próprios cacuetes, as imperfeições do indivíduo? Na ressurreição da carne. Essa ressurreição da carne que eles falam, eu entendo de uma maneira completamente diferente, que seria uma maneira dos nossos sentidos perceberem tudo de uma maneira diferente. O ressurgimento da função dos sentidos, depurada de qualquer forma de condicionamento. na vida eterna. Ora, nós bem sabemos o que é aquela vivência, é a vivência do eterno, ali não tem tempo. Então você vê, eles colocaram isso, apontando que existe isto, que é essa vivência, que cada cultura traz com nome. Cada cultura apresenta esse estado de pleno descondicionamento, veja bem que nessa vivência você não está nem mais condicionado por tempo, espaço e a ideia de ser um ser separado de tudo. Perdeu até o condicionamento de pessoa separada, perdeu aquela ilusão observadora e coisa observada, sumiu. É o eterno. Então está apontando isso. Se você pegar qualquer instituição e ir lá nos fundamentos, nos primórdios, você vai ver que está apontando para isso. Nos próprios grupos anônimos, que eu acho que é a escola mais recente que surgiu na humanidade, você pega lá, nos passos, nos princípios deles, eles colocam sobre a remoção da imperfeição, a remoção dos defeitos, a vivência de um despertar, eles colocam a palavra despertar espiritual, que devolve a sanidade ao indivíduo. E aí o indivíduo tem alguma coisa para apresentar para o outro que ainda está sofrendo. Então você vê, é bem o que a gente tem conversado. Se não despertar algo aí, de outra natureza, você não tem uma boa nova para apresentar. O máximo que nós vamos poder apresentar é o que a gente vem fazendo com esse trabalho aqui. A percepção do funcionamento insano dessa estrutura compartilhada. Cada um funcionando por ela no seu nível, mas funcionando dentro dessa estrutura compartilhada. Outra representação que vem lá do cristianismo, que mostra que somente por meio de uma experiência de lucidez, de transcendência, é que tem como o ser humano ter mutacionada toda a sua estrutura psicológica, ou seja, ter mutacionada a ferramenta que faz com que ele perceba, receba e interaja com o meio, é na história de Paulo de Saulo, que perseguia os cristãos, era um soldado romano, perseguia os cristãos, matava os cristãos, e que após a experiência, ele tem a transformação total dele, ele fica cego, ou seja, não consegue mais enxergar do modo que enxergava e recupera a visão de um modo completamente diferente. Então, mostra isso que a gente vem apontando, sobre essa ressurreição, um ressurgir dos próprios sentidos. Tudo é mutacionado, tudo acaba sendo mutacionado. Se você for pegar em todas as culturas, todas elas vão te apresentar isso. Há alguma coisa apontando em cima da experiência de alguns poucos homens que conseguiram acesso a isso. E aí E aí E aí E aí E aí